Sejam muito bem-vindos à nossa novela mexicana, Laços de Bitcoin. Que passa, Dom Morales, com o nosso Bitcoin? Não passa nada, guapa. Já não aguento mais. É isso mesmo, galera. Não acontece nada com o Bitcoin. Falam que ele vai decolar. A maioria fala que ele vai derreter e ele continua. Navegando, cada vez com uma variação menor ainda. E é disso que nós vamos falar hoje. No vídeo dessa semana, eu vou tentar mostrar para vocês qual estratégia eu estou adotando aí. E antes de você saber o fim dessa novela, não se esqueça do like do professor aí, hein, galera? Veja só no último vídeo aí, ó, o que eu falei para vocês que ia testar o nosso suporte, que é brabo demais. E o que aconteceu? Bateu aonde? Exatamente em cima do suporte, galera. Pô, só isso aí já merece seu like. Deixa de ser pão duro. Deixa o like aí. E se você não se inscreveu, se inscreva no canal também do André Falti aí. Nós já estamos com mais de 30 mil inscritos. E não se esqueça de chamar a sua vizinha também para comprar Bitcoin, que está barato demais. Bom, eu começo sempre a análise falando para vocês do volume do Bitcoin, que eu acho que toda análise boa tem que começar pelo volume, como muito ensinou para a gente, o modal, tá bem? E aqui, pessoal, até o volume está meio estável, subiu 2,6%. Ele, veja aqui, ele continua numa sequência de queda junto com o preço. Isso é bom, né? Porque enquanto o preço está caindo e o volume está caindo, significa... Também as pessoas estão perdendo interesse em vender em zonas muito baixas. E hoje nós batemos aí em 19 bilhões de dólares. Bom, os suportes e resistências não mudou muita coisa não, tá, galera? Então, do que eu passei para vocês no vídeo da semana passada, está aqui nosso bichão, certo? Eu uso a teoria de Gauss para fazer esses suportes. E não observemos muita diferença aí. Ele continua sendo o suporte mais forte que nós temos. Se perder ele, o que vai acontecer? Nós vamos para a zona red zone aqui, a zona vermelha, certo, pessoal? Onde eu vejo aqui o primeiro suporte logo abaixo desses 18.100 dólares, na região de 15 mil dólares. Então, pode dar uma agulhada. Se você não assistiu o vídeo do André, ele mostrou que nessa região aí tem uma zona de liquidação grande. Então, fiquem atentos e assistam o vídeo do André que está muito bom também, tá bom? Eu estou usando uma nova técnica aqui, pessoal, porque como está esse lenga-lenga, eu estou usando uma nova técnica matemática aqui para trades rápidos. Vocês sabem que aqui, quando vocês venham assistir o vídeo do professor Edgar, você não vai ver aquelas médias móveis, aquilo que você vê em todos os canais aqui. Você vai ver coisas de matemáticos mesmo tentando fazer trades, tá bem, pessoal? E aqui, no caso, eu estou usando a teoria de Chetan Jones. É uma nova forma de suavização. Então, veja que o suporte, normalmente, eu faço usando a teoria de Gauss. E aqui eu estou usando essa teoria mais recente, que ele usa as derivadas para encontrar esses pontos de inflexão da curva. Então, me traz mais detalhes dessas curvas. Então, isso me ajuda a encontrar zonas que eu não chamo de suporte e resistência, são zonas de trades rápidos, que eu coloquei para vocês. São boas para operar no 4 horas, tá bem? Então, nesse exato momento, a gente está batendo nessa zona aqui de 19.600 dólares. O que eu vou fazer é realizar uma parte agora, certo? E depois, vou esperar para ver se vai chegar até 20k. Eu acho um pouco difícil, tá? Nós vamos ficar flutuando nessa região, creio eu, nessa semana, tá? Eu posso errar, claro, todo mundo tem direito a errar. Mas o que eu estou observando pelos cálculos que eu fiz é que vai ficar nessa zona. Um pouco mais de lenga-lenga, não vai ser tomada essa decisão. Todo mundo percebeu que o Bitcoin está muito pressionado. está mesmo, isso é verdade. Ele está com a variação muito pequena. Isso não é que ele não costuma ficar muito tempo com tão pouca variação, com tão pouca volatilidade. Então, a tendência é que a pressão está grande para a volatilidade explodir para um dos lados. A maioria dos traders estão falando que vai estourar para baixo. Vamos ver, pessoal, as cenas dos próximos capítulos dessa novela. Eu, como é uma novela mexicana, eu vou falar só dessa semana e, para mim, essa semana, nós vamos ficar aí muito presos ainda, tá bom? Por que eu estou achando isso? Porque quando eu olho a força compradora, eu estou vendo a força compradora muito estável. Então, veja aqui, nós temos aqui, da semana passada, estava o número de transações em 256K e agora está em 257K. Quer dizer, uma variação mínima, não tem variação nenhuma no número de transações ocorrendo na rede. A mesma coisa a gente observa no número de endereços ativos, que teve uma leve queda de 0,5%. Já falei para vocês que quedas aí são, para romper mesmo, tem que ser maiores que 3%. Não estou observando essa queda. Então, 886 mil endereços ativos, agora está em 882 mil endereços ativos. Então, quer dizer, caiu 4 mil endereços ativos, é bem pouco, tá bem? Continuando, então, com a força compradora, nós temos as sardinhas, que eu observo elas aqui pelo número de endereços novos. Então, os endereços novos aqui também tivemos pouca flutuação. Veja que no dia 10 da semana passada, nós estávamos ali em 403 mil endereços novos, carteiras novas sendo abertas e agora nós estamos com 407 mil, 4 mil carteiras a mais, uma situação muito pequena, demonstrando certa estabilidade, tá? Quem estava vindo muito bem eram os mineradores, né? O hash rate, que mede a velocidade da rede, a mineração da rede, como que os mineradores estão trabalhando para buscar os seus bilhões. Então, a gente saiu daquela zona que estava entre 180 e 220 hexahashes, que a gente ficou quase o ano inteiro, desde o começo do ano, nessa zona. E agora, estamos nos aproximando, no final do ano, a gente já chegou na região de 260 hexahashes por segundo, com picos aí de 282 hexahashes por segundo, tá? Só que na semana passada estava em 262 e agora está em 263 hexahashes por segundo, na média de sete dias. Então, percebam como está estável a força compradora. Quem chegou a assustar um pouco foi a força vendedora. A força vendedora vinha subindo, subiu aí até o nosso domingo, né? No dia 16, chegou em 66,18% e agora ela deu uma queda para 66,08%. Caiu 0,1% só de ontem para hoje, por causa do preço, né? Chega em 19.200 dólares, 19.100 dólares. Começa a ficar desinteressante para quem está querendo negociar bitcoins. Bom, e o relatório da Glassnode? O relatório da Glassnode, ele está ambíguo demais. Já vou falar para vocês, para vocês não perderem tempo em ler ele, tá certo, pessoal? Ele está falando uma coisa bastante simples, né? Aqui, uma mola que está aí comprimida, uma mola que está pressionada, mostrando que o Bitcoin está numa região que não é comum ele ficar com o preço tão parado durante tanto tempo assim. E aí ele discute aqui, o macro está muito claro, essa mola vai acabar explodindo, então nós vamos ter volatilidade no horizonte aí, por causa do Open Interest. O André falou sobre isso, né? Que ele bateu uma nova alta histórica, então eles falam sobre isso daqui, só que ele não falou sobre as liquidações que estão na all time low, está na baixa histórica. Também pode ser que a gente não veja ainda essas liquidações ocorrendo agora por causa disso daqui. Esperar mais gente entrar, mais gente entrar para poder acontecer uma pancada forte no mercado. Bom, eu não vou falar sobre o relatório, por quê? Porque dentro do relatório, parte do relatório eles falam de dados que falam que vai subir e tal, 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 e outros dados falam que vai desabar. Então, quer dizer, para mim não está fazendo muito sentido esse relatório, vou poupar a vida de vocês. Para finalizar, só quero deixar aqui o balanço nas exchanges dos bitcoins. Então, a gente está com o menor valor do ano, está certo? Está com 2.03 milhões de bitcoins, está com menos bitcoins do que quando teve a grande queda lá em junho, que tinha 2,07 milhões de bitcoins. Nós estamos há dois anos aí, desde novembro de 2020. Todo mundo que comprou bitcoins de novembro de 2020 para cá, está com preço abaixo do preço atual, está em loss, está certo pessoal? Então, nós estamos num momento muito delicado do mercado. Então, o que a gente pode concluir da análise on-chain dessa semana? E o drama da novela mexicana vai continuar mais uma semana. Essa é a minha expectativa, está certo pessoal? Não acredito que essa semana vá tomar essa decisão, que o mercado vá tomar essa decisão. Ainda vai se arrastar por mais um pouco de tempo, vai exigir muita paciência nossa. Por isso que eu coloquei os trades rápidos lá para vocês, para vocês também pensarem nessa possibilidade e não querer ser muito guloso com o mercado nesse exato momento, está bem? Espero que esses dados ajudem vocês, nos trades de vocês. Espero que vocês tenham uma ótima semana aí e nos vemos em breve.